Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga E hoje eu tô aqui com mais um unboxing aqui pro meu canal Muito obrigado pela tua presença, se você gosta do meu canal Não esquece de dar um like, compartilhar, se inscrever, me amar para sempre Tudo bem com você? Tudo bem com a senhorita que tá assistindo agora e com o senhorito? Hoje eu trago aqui pra vocês o fone novo do meu PS4 Que chegou lindão, o Turtle Beach Stealth 520 Some Round Game Red Set Ride Less Beefy from the Motherfucker Ele é mó fodão, é um fone muito legal, muito da hora Completamente aí, wireless, ou seja, não tem fio nenhum Ele tá 15 ou 16 horas seguidas de gameplay sem carregar E o que é mais legal dele é que ele é 7.1 Ele tem uma imersão fantástica, é um fone leve e muito bonito, por sinal Eu gostei bastante, eu tinha um crédito numa loja de um amigo meu E peguei esse aqui que é muito recomendado como um dos melhores fones Para o Playstation 4 e Playstation 4 Pro Dizem que é muito bom pro próprio na questão do cabo óptico, né? Que como ele é cabo óptico, ele consegue colocar na entradinha lá USB e cabo óptico Você consegue ter uma qualidade muito boa Então tá aqui, ó a caixa que bonitona Aí esse é o fone Vou mostrar a lateral aqui, ó lá o Superwoman Que é um botãozinho que mostra lá Que mostra aqui a capacidade que os fones tem de imersão, de profundidade Aqui a lateral dele, quando liga fica com essa luzinha E aqui a parte de trás da caixa Falando de tudo fone, bonitinho, blá 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 Vamos abrir rapidão O unboxing sempre é bem rápido Eu gostei dessa posição da câmera, achei bem legal, eu gostei Então eu vou abrir aqui e vou mostrar o que vem dentro dessa caixa Mais um item pro canal, né? Mais um investimento que eu tô fazendo aqui pro canal E fico muito feliz de poder trazer pra vocês mais um conteúdo desse E agora a qualidade de gameplay do Playstation é sensacional, né velho? Tá aqui, olha que bonito que vem Tá, ele vem com uma fita prendendo aqui no lateral Eu não vou usar o microfone, porque eu já uso o meu Blue Yet Né, bobeira Então deixa eu tirar aqui O microfone eu não vou usar, como eu não uso também do meu Asus Lembrando que o meu Asus, que é esse daqui, ó Olha que bonitão, né? Deixa eu virar ele aqui pra vocês Esse é o Asus Freak 7.0 Eu tenho o unboxing no meu canal Eu não sei se eu tenho o unboxing dele Eu acho que eu tenho falando, na verdade É... Das... Da... Do meu game room, se eu não me engano é isso que eu fiz Esse aqui, pra mim, é um dos melhores fones do mundo Cara, ele é muito foda Você só perde pro astro se bobear É um fone que tem uma qualidade gigantesca Mas não dá certo pro Playstation Tá? O Asus só dá certo pra PC Por isso que eu tive que investir em um Para o Playstation 4, né? Então deixa eu tirar aqui Eu tenho medo de rasgar as coisas, mano Eu tenho mesmo Eu não sou muito bom, tá ligado? Volto a dizer que eu não tenho habilidades, né? Então eu tenho medo de fazer besteira Calma lá Calma, calma, calma Aí Bom, esse aqui é o fone Olha que fone pequenininho, tá? Ele é pequeno Comparado ao Strix, né? Ele é um fone bem pequenininho Mas ele é muito confortável É um fone que... Ele vai dar... Deixa eu aumentar aqui Cabeçudo mesmo, né? Deixa eu pôr aqui Olha aí, ó Ele é um fone confortável Ele dá certinho na orelha Lógico Volto a dizer que ele não tem a mesma... Ele não é da mesma estrutura que o Strix, né? Ele é menor Só que eu achei ele muito gostosinho Ele é bom, ó Ele é confortável na orelha Acho que vai ficar legal É um fone bonito, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês Tirar o plastiquinho, né? William, a BF... Achei bem pequeno, pra falar a verdade Esperava que ele fosse um pouquinho maior Mas não tem problema Tá ótimo Ele é muito bem conceituado Eu, na verdade, fiquei em dúvida Eu ia comprar um Razer Mas o Razer, eu não sei, né? O Razer, se você me patrocinar Fica mais legal, cara Ó Tá vendo aqui, ó? Tem os detalhes em azul Aí é onde fica os detalhes De ligar, aumentar o fone E blá, 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 blá E aqui é onde você coloca O fiozinho dele, né? A espuminha dele é cheia de furinho Como você pode ver aqui, ó Cheia de furinho, tá? Ele tem o símbolo do Turtle Beach lá dentro E aqui em cima escrito Turtle Beach também Tá? Então, ou seja, um fone simples E ao mesmo tempo muito bom Aqui é... Ai, deixa eu tirar aqui Cuidado pra não dar problema, né? Esse aqui é o... USB Que vem dele Eu vou tirar o plástico Pra poder mostrar pra vocês Um furinho que tem nele aqui Calma lá Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ele tem esse furinho aqui, ó Tá vendo esse furinho? Esse furo é onde nós vamos colocar o cabo óptico, tá? Ele sai... Eu coloco no USB do Playstation 4 Nesse furinho eu coloco o óptico e plugo no Play 4 Aqui é o microfone Que eu não me preocupo Porque microfone eu não vou usar, né? Não tenho por que usar o microfone Então, pra mim vai ficar aí Isso aqui é uma caixinha que vem junto, tá? E o cabinho óptico tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Ah, o resto eu não vou mostrar, galera Aí é coisa, ó Tá vendo? Tá É os papelzinhos dele Que não tenho por que ficar falando, né? E aqui nós temos Deixa eu tirar a caixa Aqui o cabinho Dizem que de energia Sei lá E USB Ó, pra carregar Tá vendo? Ó, esse cabo é bem interessante Porque ele é com a entrada Com banhada a ouro Tá? Aí você vai colocar Esse cabo que é banhada a ouro Nesse buraco Aqui, ó Ó Ele fica assim E a saída dele é óptica Ó, tá vendo aqui? Aí você coloca no Play 4 E fica showzinho de bola Bom, manos, é isso Então deixa eu colocar meu fone Terminar meu fone com Nossa, acho que eu quebrei, mano Meu Deus Será? Será? Tire suas mãos de mim Aí Deixa eu fechar mais agora aqui Aí Boa, mano Aí Vou terminar meu vídeo Então com o fone Muito obrigado pela tua presença Muito obrigado pela tua força Você que tá assistindo esse vídeo Você que contribui pro meu canal Que manda lutes Que manda superchat Que participa das lives Por causa de vocês É que eu invisto tanto nesse canal E eu consigo sustentar ele Por mínimo que ele seja Por mais pequeno que ele seja Mas eu tenho o maior carinho De poder fazer esse conteúdo Muito obrigado pela tua presença Um grande beijo Se cuidem E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, pessoal Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau